Oi gente, eu vim resolver o problema dos créditos. Então antes de falar essas coisas assim, eu vou resolver agora o problema dos negócios. Vim aqui na biblioteca mesmo, esse é o vídeo que eu tava assistindo, vim aqui no vídeo que deu uauê, editar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. E sombra... Eu. Então pra quem falou que eu copiei alguém e não tem créditos, resolvi o problema. Então eu já vou falar uma coisa. Quem me xingou nos comentários e eu falei, é coisa feia, eu vou pedir desculpa. E eu vou pedir desculpa também pra algumas pessoas que disseram que eu disse no vídeo de uma menina, dizendo que ela não tava bom. Então eu vou fazer... Então eu vou pedir desculpa... Então eu vou pedir desculpa... Uma coisa... Uma menina. Não, não, não. Não, não. Eu só não me engano. É essa daqui, ó. Eu vou pedir desculpa pelo DBR porque eu falei que o desenho dela não tava tão bom. Então... Eu só não vou pedir desculpa pros haters porque eu, sinceramente, fiquei muito chateada. E esse é o nome que eu tô fazendo, que é o Bigger Bag Stronger. Por enquanto não tem nada. Tem um sketch e um desenho e pronto. Ó, vai ficar assim. É. Então... Eu resolvi o problema. Eu quero que todo mundo que... É... Que... 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 Que? Que eu... Que... 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 Quero dizer que o problema tá resolvido. Eu coloquei o meu negócio Eu coloquei o negócio dos créditos no meu vídeo Então parem de me xingar E eu vou pedir outra coisa Se inscreva no canal do meu amigo É muito legal Muito legal, sinceramente Então é isso